Respeite sempre o vão livre máximo de acordo com o modelo de telha escolhida, pois garante o melhor desempenho do telhado. O vão livre é a distância entre apoios. E nessa instalação, vamos utilizar o vão máximo de 1,69 metros, ou 1,69 metros, para as telhas de 5 milímetros e 6 milímetros. Certifique-se de que as telhas estão do lado correto, ou seja, com o lado do carimbo para cima. Para saber mais sobre nossos produtos, acesse www.brasilite.com.br. Curta a nossa página no Facebook e inscreva-se em nosso canal no YouTube. Não esqueça também de deixar o seu like no vídeo. E fique de olho, logo postaremos mais dicas para ajudar você em seus projetos e obras.